Programa bacana, um oferecimento, as PEB Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Pivida, faz bem pra você. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Apanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade. O amanhã para a sua vida. Apanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade. Aqui na usina. A entrega do prêmio Mulher Empresária do SEBRAE. Que é uma premiação que acontece desde 2004. O Hugo está do meu lado, diretor. Desde 2004 essa premiação acontece. E ele estava me contando que este ano o Pará bateu um recorde, né? Batemos, nós batemos o recorde. Nós fomos primeiro em âmbito nacional em nível de inscrições. Com mais de 500 inscrições e finalizações dessas inscrições. Mas o que você acredita que isso tem a ver com a crise que o país está vivendo também? Bom, eu não posso afirmar que é com a crise, mas que ela tem contribuído para ideias criativas no âmbito, principalmente, naquele segmento onde os principais segmentos que têm influência na área feminina, eles estão sendo abrangidos com novos empreendimentos aqui dentro do nosso estado. Ou seja, a história da crise é um motivador. Sim, é na crise onde a gente observa as oportunidades. É isso mesmo. Bom, a festa está começando, daqui a pouco tem a premiação e você vai acompanhar tudo aqui no Bacana. A Aldenora coordenou todo esse processo. Eu fico imaginando que deve ter dado muito trabalho. Porque nós tivemos mais de 500 inscritos, é isso? Sim, 587 inscritos no Pará. Quase 600. Quase 600. Foi o maior número de inscrição no Brasil. O prêmio acontece em todos os estados do Brasil e o Pará esse ano teve um recorde de inscrição, 587. 125 candidatas foram avaliadas. 25 foram verificadas, receberam a visita de um avaliador, um verificador. E assim, as histórias foram surpreendentes. Histórias de superação, de vitória mesmo, de resultados para essas empresárias que empreender hoje no Brasil não é fácil. Então, assim, esse prêmio é muito importante para que o trabalho dessas empreendedoras possa aparecer, né? E quais foram os requisitos? Assim, por exemplo, foi feita a seleção, né? Quais foram os requisitos para a pessoa poder entrar e se inscrever? Assim, as candidatas, são três categorias, né? Microempreendedor individual, pequenos negócios e produtora rural. Então, as candidatas se inscrevem conforme essa categoria, né? Nós divulgamos e aí elas vão e se inscrevem com a orientação dos nossos gestores também. E são histórias mesmo, assim, de superação. A trajetória de vida delas, que elas contam nesses relatos, fazem uma autoavaliação da gestão sobre marketing, empreendedorismo, estratégias. Tudo isso é avaliado juntamente com o relato delas. E essas histórias, as melhores histórias, são avaliadas e verificadas. E aí a gente chega às finalistas que vão ser reveladas daqui a pouco. E vai me bacana essa coisa do SEBRAE tomar o cuidado de olhar para a questão das mulheres, né? Para essa categoria que é a mulher empreendedora, né? Nós sabemos a importância da nossa mulher empresária. Então, o SEBRAE tem trabalhado muito em cima disso. E esse foi o objetivo de tornar esse prêmio, do reconhecimento da nossa mulher empresária. Sabemos a importância e a competência que ela representa hoje para o nosso Estado e para o nosso país. Rapaz, mais de 580 mulheres inscritas aqui no Pará. No Brasil, mais de 3 mil mulheres concorrendo. Quer dizer, a mulherada está com uma fibra danada, né? Isso. E você sabe que são três, são premiadas, né? Mas o SEBRAE, e aquelas também que participaram, já são premiadas pelo projeto que o SEBRAE desenvolve junto com a empresa delas. Mas é um prêmio fantástico e o SEBRAE sempre tem trabalhado muito em cima disso, do reconhecimento da nossa mulher empresária. Olha, é isso que ele falou, é importante. Essas 580 mulheres que estão concorrendo, tem uma coisa interessante. Todas elas são atendidas pelo SEBRAE. O SEBRAE é um fomentador. É importante que as pessoas que estejam nos vendo saibam que podem contar com o SEBRAE na hora de empreender ou de melhorar o empreendimento que já tem, né? Isso. Eu sempre digo, quer começar um negócio, procure o SEBRAE. Porque o SEBRAE vai lhe dar o caminho certo. Vê qual é o supermercado que você quer alcançar, qual é o público-alvo. Tudo isso o SEBRAE faz. Você faz uma qualificação fantástica. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada mais na festa que acontece hoje. O Fabrício é o superintendente do SEBRAE. Eu estou dizendo para as pessoas aqui, para o nosso telespectador, que eu fiquei satisfeito de ver, de saber, que a mulher empreendedora, ela hoje, ela é mais empreendedora por causa da vocação, da vontade de fazer, do que só da crise. Porque a gente acha, às vezes, que por causa da crise, o cidadão vai lá, abre um negócio. A crise talvez seja um motivador, né, Fabrício? O cenário, ele impõe desafios, mas impõe oportunidades também. Então, cabe muito do perfil empreendedor de aproveitar essas oportunidades para desenvolver negócios, para ampliar os seus negócios, para ajustar os seus empreendimentos, enfim. E a mulher paraense, ela tem essa característica, ela tem esse perfil empreendedor. Hoje, as empresas que têm relacionamento com o SEBRAE, aqui no estado do Pará, hoje já é de igual para igual com o homem. Se a gente for olhar quem está à frente do empreendimento, se é uma mulher ou se é um homem. Então, hoje, o nível do nosso prêmio, o nível do nosso atendimento com as mulheres, ele já passa a ser de valorização. Não é mais daquele espírito de, não, vamos incentivar as mulheres. Não é isso? Não é mais esse o foco. Esse foco já passou, as mulheres já evoluíram isso. Hoje, é o foco de realmente valorizar esse trabalho. E são trajetórias maravilhosas, né? A gente começa a observar, o estado do Pará é muito rico em empreendedorismo, é muito rico no empreendedorismo feminino. E a gente tem muito o que aplaudir essas mulheres, incentivar o empreendedorismo como um todo e valorizar muito o trabalho delas. O SEBRAE está preparado para ajudar a todas as pessoas que estão nos vendo, que ou já são empresários e querem melhorar as suas empresas, ou aquelas que querem ser empreendedoras, desde a coisinha pequenininha, do carrinho de cachorro quente. Desde a concepção da ideia. Da ideia. Na hora da formação da ideia, o SEBRAE pode estar junto. A gente atua em três grandes pilares, né? O pilar da geração de negócios. Então, hoje, nós estamos ficando muito fortalecidos em ajudar o empreendedor a gerar negócios. No ano de 2016, nós geramos 216 milhões em negócios para as micro e pequenas empresas aqui no estado do Pará. Então, nós estamos nos fortalecendo muito nisso. Temos também um foco muito grande no ambiente de negócios que as pequenas empresas estão inseridas, atuando com políticas públicas, atuando com propostas para que o ambiente onde o micro empresário esteja inserido seja o melhor para ele. E a atuação no apoio técnico, através das palestras, das consultorias, enfim. É um pacote completo que o SEBRAE tem para olhar para o pequeno empresário e fortalecer, de fato, o pequeno empresário como uma vertente de desenvolvimento do estado. E a moça que está do meu lado já foi premiada. Que ano que foi? 2013. 2013. Qual categoria? Microempresa. E qual foi a sensação de ver o teu trabalho chegar ao ponto de ser reconhecido com um prêmio desse? Bom, para mim, não poderia ter sido uma coisa melhor. Primeiro, porque meu segmento é tipicamente masculino. Eu atuo na área de serviço, com manutenção e instalação de refrigeração na linha industrial e naval e manutenção de motores, máquinas de soldo e grupos geradores. Nossa, é coisa de homem, sim. Sim, eu quebrei o paradigma. Consegui mostrar que nós, mulheres, temos competência também para entrar nesse mercado e estamos até hoje. A premiação, para mim, foi algo fantástico. Me abriu um leque de oportunidade muito grande dentro do meu município e fora do meu município. Hoje eu não atuo somente na cidade, no município de Barca Arena. Hoje eu atuo no Moju, Mãe do Rio, Tailândia. Expandindo. Expandir. Está vendo só? Está vendo só? O prêmio de comércio é isso mesmo, é motivador. Olha, as meninas estão todas com os seus prêmios na mão. Imagino que todas muito felizes, não é? Com certeza. É uma conquista, sim, que eu não esperava e um reconhecimento desse para nós, empresários, é muito gratificante. Isso, com certeza, vai só somar ainda mais na nossa carreira como empresário, no nosso negócio e na valorização do nosso trabalho. Você é de onde? Eu sou de Taituba. Você trabalha com artesanato. Ela ganhou da categoria microempreendedora individual. Isso, isso. Eu trabalho com produção de bijuterias e acessórios infantis, artesanais, todos feitos à mão. E a nossa loja é toda online. A gente trabalha enviando para todo o Brasil e também para fora do país. Então, eu fiquei olhando você falar. Ela manda para fora do Brasil, ela manda para o Brasil todo. Isso, isso. Foi um, assim, é pulseirismo. O pulseirismo foi, assim, um presente de Deus para mim. Um dom onde todas as minhas peças são feitas com muito amor e que expandiu para o Brasil e também para todo o exterior. Olha, e essa moça aqui, ela vem de redenção. Deixa eu passar desse lado aqui. Ela vem de redenção. Ela disse que tem o melhor salão de beleza da cidade, eu acredito. E você ganhou como empreendedora. Como MEI, né? Deixa eu ler. Deixa eu ler. Mulher de negócios ciclo 2017, categoria Pequenos Negócios. Isso, Pequenos Negócios. Me conta um pouquinho como é, o que é o teu trabalho, o que você faz em redenção. Em redenção, como você falou, a gente tem o maior salão de beleza. E a gente trabalha com a população carente. Tem um projeto também que engloba essas mulheres para levantar o autoestima delas. E tem um programa de TV que você faz uma transformação. E toda quinta-feira, no SBT, a gente está transformando sonhos. O nome do quadro é Transformação. E também temos um projeto que a gente manda cabelo para Barretos, das mulheres com câncer. Então, eu corto cabelo gratuito, pego esses cabelos e envio para Barretos. Então, a gente tem um trabalho também com a população e um trabalho circular na cidade também. Olha, e como é que foi a sensação de receber esse prêmio? Olha, se eu falar que eu não esperava, eu estou mentindo. Porque eu vim para isso, né? Eu vim e foi para ganhar. Como foi citado, é muito longe. A nossa estrada não ajuda. Então, até chegar aqui, foi ralado. E estou muito feliz. Esse prêmio vai me ajudar a caminhar, buscar mais, empreender mais. crescer na minha cidade como num todo. E eu estou muito feliz, não tenho nem palavra para descrever esse prêmio. O quanto que é importante para mim. Parabéns. Agora, deixa eu passar de novo aqui. Mas você sabe que eu fiquei emocionado com a tua história e com você falando. Ela ganhou na categoria produtora rural. Você é da onde? Meu nome é Cleane, eu sou de Itaituba. Itaituba. A Cleane, Itaituba mexe muito com farinha. Só que a Cleane resolveu criar a farinha dela. Com a marca dela. Qual é o nome da tua farinha? Pingos de Ouro. Olha, não é um nome bonito demais? Eu adorei esse nome, viu? Na verdade, não só produzo farinha. Mas eu gostei da história da farinha. Você dá um nome a ela e um nome, vamos dizer assim, um nome sofisticado você deu. É um nome sofisticado que hoje já tem uma marca registrada com apoio do Sebrae. A gente já tem essa marca. Eu trabalho com mandiocultura. Eu sou uma produtora rural que vou para a roça e desde o plantio das manivas de mandioca até a verticalização do produto, que é produzir a farinha, eu estou nesse meio do trabalho. Bota a mão na massa. Isso. Eu tenho uma tapiocaria também em Itaituba. Ah, é? Trabalhar com mandiocultura não é só fazer a farinha. O que muitos pensam. A mandioca, ela dá uma possibilidade de você trabalhar com mais de 500 produtos derivados de mandioca. Então, eu tenho uma tapiocaria onde a gente serve mais de 60 sabores de tapioca. Quantos sabores? Mais de 60. Qual é o endereço dessa tapiocaria que eu quero passar por lá? Isso. E trabalhamos com uma farinha de boa qualidade, onde a gente não dá conta nem de abastecer o mercado. Porque também o mercado fora Itaituba a gente também já fornece. Já tem embalagem, códigos de barra, graças a Deus. O apoio do Sebrae, a Ematera. Eu sou filha de agricultor e sempre trabalhei com meu pai na roça. E quando tive os filhos, as dificuldades foram muito grandes. Eu criei quatro filhas sozinha. E como eu não tenho um estudo muito elevado, eu tenho uma quarta série de ensino fundamental, não tenho vergonha de dizer isso, eu decidi fazer da agricultura o meu meio de vida e de negócios. Porque muitas pessoas acham e não valorizam nós agricultores. Você sabia que você pode passar um ano e precisar de um médico uma ou duas vezes por ano? E um agricultor você precisa no mínimo dele três vezes por dia? Para você tomar café, almoçar e jantar? Então, nós agricultores é quem alimentamos o povo da cidade. Às vezes não temos reconhecimento, mas hoje o Sebrae veio aqui para provar que tanto a agricultura ela é reconhecida como nós mulheres produtoras rurais podemos também ser reconhecidas pelo nosso trabalho. Olha, você só tem a quarta série, mas você já é professora, viu? Obrigada. Parabéns para você. Muito obrigada. Parabéns pelo prêmio. Eu fiquei emocionadíssimo com a história dela e todas elas que estão aqui merecem esse... Vamos levantar o prêmio para mostrar? Olha aí. Está vendo só? Isso é um incentivo para você que está olhando a vida, está achando que tudo está difícil. Bom, pode estar difícil, mas você pode seguir em frente sim, com força de vontade. Obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau. Programa bacana. Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. AP Vida, faz bem para você. Churrascaria Pavan. Há 30 anos servindo delícias. Apanema, Saúde Center, Hospital e Maternidade. O amanhã para a sua vida.